E aí povo de Deus, salve Maria Santíssima, paz esteja em nossos corações. Estou aqui dando sequência ao que prometi sobre a questão das perguntas e respostas que eu irei gravar no meu canal. E chegou aqui mais uma pergunta, como evitar as perturbações. Nós estamos aí com muitas perguntas interessantes a gravar novos vídeos. E essa daqui foi uma das que eu vi que são bastante interessantes. Como evitar as perturbações. Gente, a pessoa não especificou aqui qual perturbação, né? Mas existem perturbações de vários gêneros, várias situações. Existem perturbações exteriores e existem perturbações interiores. E diante disso tudo, a melhor forma de você entender como vencer a perturbação é você exercitando verdadeiramente a sua vida de oração, certo? Eu costumo dizer para as pessoas que a oração, ela resolve tudo. Desde que ela seja feita da maneira correta, certo? E uma das coisas que muitas pessoas deixaram de exercitar foi uma oração contemplativa, uma oração silenciosa, onde nós nos colocamos na presença de Deus sem pressa, sem ficar olhando para o relógio para ver qual é a hora que vai ter que terminar de rezar. Lógico que existem momentos do nosso dia a dia que nós não podemos ter essa tranquilidade toda referente ao tempo. Mas é importante reservarmos, em algum momento do nosso dia, um tempo para que possamos nos concentrar em Deus. Através dessa concentração que a oração nos proporciona, e eu falo de uma concentração sem concorrências, no caso, você parar para orar sem mexer no celular, sem fazer outras coisas, de você dedicar o seu tempo unicamente para aquela oração que você vai fazer, para que você possa fazer uma oração lenta, uma oração que te possibilite um mergulho maior naquilo que você fala, certo? Naquilo que você está ali buscando contemplar. Então, assim, para que se evite as perturbações, se possível você evitar a ocasião que a perturbação te faz sofrer, né? Então, assim, se a tua perturbação é um bar, é só você não ir ao bar, né? E se isso ficar na sua cabeça lhe atormentando, você resolver isso em oração. E muitas das perturbações, elas vão querer se enraizar na nossa vida de tal forma que a gente vai ter momentos que vai pensar que aquilo nunca vai passar. Quando, na verdade, às vezes até a gente desenvolve um certo tipo de ansiedade referente a isso, né? Isso também está dentro da ansiedade. Então, para que se vença isso, é a perseverança na vida de oração. Então, eu gosto muito de dizer para as pessoas que existe uma forma de rezar muito, muito produtiva, que é quando você procura um lugar da sua casa, certo? De preferência, um lugar onde não tenha muito barulho, porque o silêncio, ele proporciona uma concentração maior e um mergulho maior na oração que você vai fazer. Então, é importante você buscar lugares que te proporcionam isso. Então, eu gosto muito de dizer para as pessoas, olha, procura um lugar onde você possa sentar, ou se ajoelhar, ou ficar de pé, sei lá. O que importa da oração não é a posição do corpo, mas a intenção do coração. Não adianta se ajoelhar e não ter a reta intenção de falar com Deus, certo? Então, assim, de você procurar esses momentos acontecerem na sua vida, para que você tire essas perturbações. Porque as perturbações, elas vão querer te colocar dentro de uma agitação. Agitações é essa que, muitas das vezes, faz você ferir outras pessoas e se ferir também, né? É um problema duplo aqui. Porque você fere outras pessoas e fere a si mesmo, certo? Na verdade, triplo, né? Porque você acaba ferindo a Deus também, porque você acaba pecando pela língua, por aquilo que você diz, por aquilo que você faz. Então, a melhor forma é agir pela oração, pela leitura da Sagrada Escritura. Você se colocar na frente de uma imagem de Nossa Senhora, para te ajudar ali, a imagem tem esse objetivo de nos ajudar na contemplação. Então, você se colocar na presença de Deus, se utilizando de imagens da Palavra de Deus, do Santo Texto, e fazer a sua oração ali, em uma quebra de ritmo que a agitação te colocou. A agitação vai tentar te colocar em um ritmo acelerado, para que, através dessa aceleração, você fale coisas sem pensar, você faça coisas sem pensar. Então, você tem que ir na contramão da agitação. Existe uma frase de São Francisco de Assis que diz assim, Onde há paciência e humildade, não há ira nem ignorância. Veja, onde há paciência e humildade. A paciência é algo exercitável, né? Por exemplo, tem pessoas que rezam... Estão oferecendo vassoura aqui na minha rua, gente. Me perdoa para sair o áudio aí, tá bom? Então, assim, a paciência, ela é importante. Então, eu preciso exercitar a minha paciência. Tem pessoas que vão rezar, e ficam rezando em uma velocidade muito grande, Ave Maria, Chico de Graçura, com você, e isso não ajuda em nada, certo? Isso acaba que não sendo uma oração verdadeira. E veja, tudo faz que a gente perca um pouco a concentração. Tudo tenta tirar a nossa concentração. Veja, o cara passou aí gritando, Olha a vassoura! Já imaginou se eu estava numa oração aqui, naquela contemplação, naquela concentração, e o cara pegasse e desse um grito, Olha a vassoura! E aí, o que eu ia fazer se eu não tivesse a paciência, né? Eu ia desistir de rezar. Ah, não vou rezar, não! Aqui não dá para rezar, não! Essa rua só tem doido, não sei o quê, não é assim? Então, as agitações tentam fazer isso conosco. Então, o grande remédio para a nossa alma, para combatermos as perturbações, é exercitarmos a vida de oração. E uma oração tranquila. Fale lentamente com Deus. Pare de falar rápido demais com Deus. Fale lentamente com Deus. Sente-se numa cadeira, abra a palavra de Deus, respire fundo, vá numa igreja, visite Jesus ali no Sacrário, feche seus olhos, tente não se preocupar com o relógio, com o celular. E nessa concentração, eu tenho certeza que você vai vencer as perturbações que querem tirar a tua paz, que querem roubar você de Deus. E na medida que você for convivendo com as pessoas, você tem o esforço também de manter a sua mansidão viva na sua forma de falar, na sua forma de agir, na sua forma de se comportar. Então, quer vencer as perturbações? Converse mais com Deus. Mas converse lentamente. Exercite mais o silêncio. Exercite mais a tranquilidade na fala, nas suas movimentações. Não estou dizendo aqui que você tem que ser lesado. Mas você buscar ser uma pessoa mais contemplativa. E, diante de tudo isso, confiar em Deus. 1 Pedro 5, 7, capítulo 5, versículo 7, diz Coloca todas as tuas preocupações em Deus e Ele vai tomar conta de ti. Então, vença as suas agitações buscando andar na contramão. E a contramão da agitação é a mansidão, a tranquilidade, a paciência, o silêncio, a contemplação. E a oração, ela nos possibilita muito isso. Que Deus abençoe a sua vida. Você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, coloca lá Missionário Daniel Silveira no Instagram também. E, na medida do possível, eu vou aqui respondendo as perguntinhas que estão chegando aí pra mim. Tá bom? Deus abençoe. Compartilha. Salve Maria.